Salve galera do YouTube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, hoje saiu uma pá de vazamentos e eu tinha que trazer isso pra vocês. Desculpa o atraso com o vídeo, eu tentei gravar a partida normal, mano. E como não deu, fiquei tentando tentar gravar, não deu, só peguei o time de lixo. E... complicou. Então, como eu não consegui gravar a minha play que eu queria... Eu queria dizer uma coisa, hoje 7 horas em ponto, é 7, mano. Eu tô fazendo live aqui no YouTube, tô voltando a fazer live, a gente tem o PC e vamos meter brasa. Vai ser 4 horas de live hoje, vamos trihardar, jogar com os inscritos. Então, brota, 7 horas em ponto, só ia aparecer que você vai jogar comigo se quiser. Outra coisa, olha meu curso, mano, dá uma olhada que você vai evoluir na sua gameplay. Se você quer ser um top Darius, não tem segredo, mano. Aproveita que tá com desconto e, ó, você vai ganhar 3 aulas bônus, beleza? E, gente, assiste esse vídeo até o final. Que, mano, tem uma coisa que me deixou decepcionado. Beleza? Decepcionado. Antes de falar das coisas ruins, vamos falar das coisas boas. Ok, 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 ok. Primeiro, a partir de agora vai ter um modo solo. Acho que vocês já devem estar sabendo, né, que vai ter um modo solo na ranqueada. Isso é uma coisa bem da hora, porque a gente que joga solo, 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 vai ter uma possibilidade de subir sem ter que enfrentar duas, mano. Então, isso é muito sensacional, cara. Entendeu? Dessa vez vai dar pra gente subir. Apesar que os caras que a gente pega na solo, é, os caras que a gente pega na solo, né, então eu não tô... Se eu for pra olhar, é triste, porque não vai ter muita diferença, não, moço. Não vai ter, não. Mas, já que a gente vai poder, não vai poder mais usar a desculpa. Ah, eu perco porque eu quero contra a solo versus duo. Não tem mais essa desculpa, tá? Você perdeu porque você perdeu. Triste, não? Outra coisa, vai usar diversas skins, mano. Skins exclusivas do Ardrift. Como cena, Guardiã Estelar. Beleza? Tão, tão bem da hora as skins que tão chegando. Eu só achei errado que só lançaram o Guardiã Estelar, 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 Fadinha, Fru, Fru. Cadê as skins, mano? Os dois cabras, Mitchell. Dos hombre, hombre. Do homem com essência de cabra macho. Cadê um Darius? Cadê um panteão doidão? Não, mano. Veio um skin porque eu gosto, cara. Isso me deixa frustrado. Revoltante, mano. Revoltante, cara. Mas, além disso, chat. Além disso, tem muita coisa mais sobre plays. Eu falei pra vocês que vai ter o modo solo, não é mesmo? Então, outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é... A partir de agora, tem um novo sistema na ranqueada pra fazer o jogo, digamos assim, acabar mais rápido. Então, eu acredito que partidas não vão ter mais de 20 minutos. De 25. Porque a partida chega a 30 agora no Red Rift. Joguei uma partida de 30 minutos, mano. Então, não vai ter mais isso. Por quê? A partir dos 20 minutos de partida, assim que o relógio bater 20 minutos, todas as torres vão ser destruídas, ok? As torres vão ser destruídas automaticamente. E eu olhei assim e eu fiz, mano... Ao meu ver, ok? Comentem a opinião de vocês. É desvantagem isso. Não é uma coisa boa. Não é uma coisa tão boa. Porque, tipo... Chegou em 20 minutos. Está ganhando o jogo equilibrado. Meu time aconteceu. Porém, o meu time tem a vontade de ter duas torrezinhas ali. Tá ligado? Torrezinha que estou segurando vocês. Isso de destruir a torre automaticamente me quebra. Por quê? Vai destruir minhas torres. E vai ficar livre pra vocês levarem minha base tranquila. Então, se for olhar por o senso crítico, mano, o analítico da coisa... É meio que zoado o bagulho. Eu entendi a ideia que é pra fazer as partidas. Pô, ah, vamos parar de ficar enrolando. Farm, esperar o objetivo certo. Isso e aquilo, não. Vamos acabar o jogo rápido. Papum. Porém, isso vai acabar prejudicando algumas pessoas ao meu ver. Ok? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas... Pelo que eu vi... Isso vai complicar um pouquinho as pessoas, mano. É algo que eu não curti muito, não. Ok? E se fosse, por exemplo, botar barricadas nas torres e a partir de X minutos as barricadas caíssem... Ok. Aí seria igual ao lado do PC. Seria legalzinho. Ah, bateu 15 minutos e todas as barricadas caíam. A torre vai tomar mais dano e fica muito mais fácil de você levar. Isso sim seria uma parada legal e boa até pra gente analisar. Agora, essa de destruir as torres é meio que zoado, mano. Se vocês forem pensar direitinho, é meio zoado porque um time vai ter desvantagem, mano. Um time vai ter uma desvantagem braba por causa disso. Galerinha, desculpem o barulho. E agora vai uma notícia triste aí pra maioria. Ou pelo menos pra galera que gosta dos Wild Passes, compram. Assim como eu faço. Não existe mais raridade nos Wild Passes. Nos Wild Passes. Os passezinhos do Wild Rift. Não são mais passes exclusivos. Não são mais passes raros. Oxe, Lúdica. Mas são raros sim. Eu comprei o primeiro. Blá, 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 blá. Não, não, meu amigo. Não, meu amigo. Eu sinto em te falar isso. Dói, dói. Dói, cara. Falar isso pra você. Mas, segundo a Riot, a Rito, não existe mais raridades nos passes. Por quê? É bom e é ruim. Tá ligado? Eu entendo a parada porque tem muita gente que começou a jogar o jogo agora e quer os passes. Então o que a Riot vai fazer? É... Simplesmente isso. Todos os passes vão voltar a poucos. Então, o próximo passe que vai vir já tá confirmado. É um passe da Karma. Beleza? Aqui tem uma skin que evolui. Tipo... A da... Evelyn do... Boa da ranqueada. Você não tem aqui. Você compra o negócio e depois compra a plataforma dela com máscara, sem máscara. Entendeu? Splash vai ter a mesma, mas no jogo mudam as coisas. A skin do próximo passe é da Karma e vai ser assim. Ok? Tem lá a splash art dela. Ela muda exatamente igual a skin da... Miss Fortune... Da... Miss Fortune da Evelyn. Ah, e o seguinte... O que é que vai fazer? A partir de agora, todos os passes vão voltando aos poucos. Vai começar com o passe do Jax. Ok? Que vai voltar agora. Assim que esse passe acabar. O próximo passe que vocês vão ver vai ser o passe da Karma e do Jax. São dois passes. Entendeu? Então complica um pouco porque tirou aquele bagulho de exclusivo. Ah, eu comprei o primeiro passe. Tipo assim, galera. Ah, eu comprei o primeiro passe e ele não tem o primeiro passe. Minha conta é mais valiosa. Sei que comércio de contas é... É proibido, senhora. Riot Games. Mas... Tô nem aí. É... Vocês não me dão nada mesmo? Caralho. Esqueci agora a palavra. Ah, tá. Lembrei. É... Tipo... A raridade, mano. Poxa, minha conta é rara. Se for botar em papel... Minha conta vale mais do que a de cicrano ali de fulano. Por quê? Porque minha conta é mais rara. Eu tenho três passes inicial... Que ninguém nunca mais vai ter, mano. Porque já passou. Tá ligado? É algo que não volta. E não tem mais isso, mano. Não tem um quesito raridade. Achei um baita vacilo. Mas eu entendo. Apesar de eu achar um vacilo... Não é porque eu... Acho que é errado... Que eu vou ser um babaque e dizer que não vale a pena. Que é algo errado que ela fez. É certo em parte e é errado em parte também. Tá ligado? Muita gente vai se sentir prejudicado por isso. Que, ah, eu queria que fosse algo exclusivo meu. E não vai ser. Então, bom, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, ó. Hoje, sete e meia da noite. Sete e meia... Eita, sete horas. Sete horas da noite. Eu tô fazendo live aqui no YouTube. Então, conta com a sua presença, beleza? Comenta aí o que você achou desses vazamentos. Se vocês estão frustrados com isso do passe. Beleza? Beijão. Abraço. E, ó, sete horas. Espero você.